E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Redemption Reapers. Ah, vamos continuar. Eu andei fazendo uma... uma missão antes de começar o vídeo aqui. Eu peguei 18 com a arqueira, 17 com o machadeiro, 17 com o cara da lança, o Lug, e... Ah, só a Sarah que tá 16, né? Que é a mais fraquinha. Mas vambora. História. Ir para o próximo capítulo. Tomara que ele não seja tão pesado quanto o capítulo passado, né? Tomara que ele seja tranquilo. Caminho livre. Quem estiver chegando no vídeo, desce aquele like no vídeo, comenta. Tudo aquilo... tudo aquilo que a gente sempre faz. Ô louco, tem dois guests na party, tem dois personagens na party. Hum. 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 Eu acho que é uma ferramenta muito forte, mas tem que ser. Como é que é isso? É bom. Dandjiho, Sokius. Gulen, você não conseguiu fazer isso com a gente que não conseguiu? Eu não consegui fazer isso. Você pode falar com você. Você não pode fazer isso com aquele tipo de山. Não tem nada de me ajudar. Deve ser... Por que não, o que é que eu não me engano, eu não me engano. É assim. Eu também... Eu não sei... Bem, o que você fala é que o inimigo, ele vai destruir o inimigo. Ele vai destruir o inimigo. Ele vai destruir o inimigo. Caramba, beleza mano, derrotar o comandante inimigo, essa é uma daquelas missões que a gente matar o comandante acaba né, oh quem são esses dois aqui, Rowan, ele usa uma adaga Hum, acho que eu vou parar bem aqui, não tem muito o que fazer, se a gente for pra frente eles explodirem nossos personagens é burrice né Caramba, o comandante faz spawnar, ah, então são eles que fazem spawnar Morra, pronto Vamos pegar os que estão nível baixo e vamos upar eles, 16, 18 Vamos usar o Glenn agora, vai lá Glenn Vamos meio que pegar um nívelzinho aqui nessa missão, talvez dê pra pegar Dá pra atirar em alguém aqui? Não, dá pra atirar em ninguém Vamos lá, vem Vamos lá, vem Acho que ela consegue matar esses caras aqui Só que eles vão... Esses caras vão matar a gente, mano Eu tô até vendo isso Eu não vou poder me aproximar muito Vai tomar sobrecarga, doido Caramba, muito forte o dano dela, cara Vem pra cá, pro canto Acho que o certo é vir pra cá Se a gente for pra cima, a gente tá ferrado Ativa a alma de pedra Dá aquela defesa bonita Fica aqui na frente da menina aqui Postura atenta Eu tenho 50% de chance de não tomar porrada Quando eu uso isso É até útil, eu diria Vamos usar o Martyr aqui Que se não funcionar a postura atenta Funciona o Martyr Acho que funciona, né? A nossa assassina eu vou deixar no canto aqui Bateu no cara Filho da mãe, bateu no Lug, mano Oh, no damage Aí sim, funcionou Funcionou o Martyr O Martyr não A postura atenta É bom usar quando tem esses inimigos assim Quando tem inimigo porradeiro Fortão Não tem como usar não A postura atenta Ela fica muito Difícil de ser usada Nossa, o velho O velho O velho foi ali Bateu com a daga no bicho Aê, matei dois Maluco Não sabia que essa assassina era tão boa Vamos fazer o seguinte Vamos girar aqui Morreu um Por favor, né? E aí E aí E aí Ok, vamos lá Ah, vamos lá E aí Não precisa ir Entrando E aí 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 Caramba, vai ficar spawnando bicho infinito Aparentemente Cara, eu vou curar esses personagens aqui, mano Ih, não dá pra curar não, olha só A minha personagem caçadora não consegue curar os caras Que droga, mano Essa vai ser uma missão difícil Será que se os nossos dois personagens guests morrerem acaba a missão? Não tem nada além disso na descrição dela Só tá mandando matar o último chefe Deixa eu ver como é que tá o inimigo que a arqueira pode matar aqui E aí E aí E aí Eu tenho medo daqueles grandões ali, cara. Meu maior problema aqui vão ser os amedrontadores, que vão reduzir nossa defesa e vão acabar com a gente. E os grandões ali, cara. O que eu faço, cara? Caramba, eu tô... Eu tô com medo de ir pra cima, cara. Eu vou morrer. Vamos usar a defesa aqui. Visão aguçada. Pim! Nossa, tomou flechado o arqueiro inimigo. Pena que ele não morreu, droga. Deixa eu ativar o mártir aqui. Proteger o nosso guerreirão. Ah, eu bati em mim. Pisa puta, me empurrou. Toma. Ah, ok. Tô vivo. Maluco. Deu dano na... Na coitada da arqueira. Acho que dá pra acertar aqui. Cripto, maluco. Cripto, maluco. Ok. Exterminamos o inimigo, mas eu tô com medo de apanhar, cara. Vou finalizar aqui, mas eu tô com medo de tomar porrada. Mata aqui. Toca o negócio, recupera a vida. Vem aqui, usa o martir dos dois. Caramba, deu certinho. Vem aqui, usa a postura ágil, finaliza o bicho. Morreu. Postura ágil é uma baita de uma habilidade foda, mano. Vamos usar a alma de pedra aqui. Talvez o bicho bata em mim. Talvez ele bata nela. Mata esse bicho aqui que explode, que eu não quero explodir, não. Vai escolher eu bater no glen, mano. Filho da mãe. A gente tá avançando devagar, mas a gente consegue chegar. Nossa, cara, esse... Ah, ele se curou. Eu pensei que o velho fosse morrer. Pensei que o velho fosse apanhar até morrer o personagem que tá com a gente. Não dá pra bater. Não dá pra bater ali. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos finalizar aqui. Mata esse bicho aqui que explode. Corre de volta pra cá. Ah, acho que eu vou usar o Elixir aqui. Essa personagem tem tão pouca vida, Karen, que se ela apanhar, ela morre. Então não é inteligente utilizar... Não utilizar a defesa aqui. Não, finalizei. Droga, cara. Eu finalizei a ação com a nossa Rogue. Ela vai apanhar. Ah, não. Bateram na mulher aqui embaixo. Beleza. Ah, que desgraçada. O maluco, o chefão não para de parir, bicho. Olha. Dá pra matar dois? Dá pra matar dois aqui? Ah, não dá pra matar dois, não. Pensei que desce pra matar dois aqui. Ah, eu pensei que desce naquela posição ali pra matar dois. Mas nessa daqui dá. Deixa eu pensar num negócio aqui. Ah, Brukutu. Eu vou ter que pegar uns negócios aqui, galera. Coletar umas relíquias. Vale a pena pegar esse baú aqui. Então acho que eu vou fazer isso. Opa. Deu de tab sem querer. Será que eu vou morrer aqui? Sinceramente. Eu vou finalizar esse bicho porque eu tô com medo de morrer aqui. Como eu tô com medo de tomar um hit kill ou alguma coisa, eu finalizo esse aqui. Opa. E aí Caramba, a visão aguçada Pegou lá embaixo Quer dizer, não é que a visão aguçada Pegou o inimigo lá embaixo É que o aliado Que tava ali, que atacava, era o Lug, né Que usa a lança Se fosse qualquer outro aliado A visão aguçada não pegava, não Quer dizer, pegava, mas não matava Cara, o problema agora vai ser Passar pelos amedrontadores Como que a gente vai conseguir passar? Vamos ter que fazer o uso da estupidez Dos nossos aliados aqui, né E dos nossos inimigos Ruxarem a gente aqui Lingote de prata, droga Um só E esse de prata é dinheiro, né Não tem nada a ver com o upgrade, eu acho Tudo bem que a gente tá precisando de grana Mas eu queria upgrade Eu queria um negócio que dá upgrade em arma Pra cá Não dá pra acertar ninguém aqui Dá pra usar a graça do caçador em mim mesmo? Não dá Infelizmente a cura da Da caçadora é só pra ela, mano Ela é egoísta, ela Droga Cara, se eu for pra cima eu vou apanhar Deixa eu ver aqui Esse aqui vem até a escada Esse aqui não vem Mas é Ai, cacete Esse aqui vem Esse bicho Tá, é o seguinte Vamos defender O bicho vai explodir na gente Não tem o que fazer, não Não Vai matar a nossa Putz Matou o Lug, mano Tá de sacanagem, cara Porra Eu jurava que eles iam matar Saqueira, mano E o bicho deu 24 de dano Quando ele explodiu Ele não deu tipo 19, tá É muito forte esse bicho Olha nossos aliados fazendo merda, cara Atirando Atirando no bicho E ocupando Eu vou deixar Eu vou deixar morrer Eu não sei o que eu faço aqui Se eu só ataco Acho que é melhor não atacar ninguém, cara Acho que se eu Não adianta atacar aqui Não vai fazer nada aqui Ok, tamo safe Nossa, que aliado ruim, cara Os aliados não dão dano Eles são extremamente fracos, eles O jogo podia dar uns aliados mais fortes pra gente Deixa eu pensar aqui Matou Maravilha Garra gêmea aqui Matou também Maravilha 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 Cara, esse maluco vai morrer Esse aliado aqui Que veio pro canto Vai morrer pra explosão É um imbecil Eu vou ter que salvar ele aqui Eu vou ter que vir aqui Salvar ele aqui com a nossa personagem E ainda correr o risco De tomar uma porrada e morrer Aí é foda, né Aí esse jogo é foda, mano Eu acho que eles tem cura, né Eu acho que aliados tem cura infinita Não é possível Por que que ele bateu? Que estranho, né? Ele ter batido naquele cara ali Abre o baú Arco composto GG Nada mal Vamos fazer o seguinte Alma de pedra aqui Eu não sei se eu vou morrer O que vai acontecer Eu sei lá o que vai acontecer Só sei que Essa personagem aqui Não pode ficar aqui Que ela vai morrer Vamos ver os aliados fazendo cagada O bicho vai explodir em alguém Vamos ver Foi embora É meio óbvio Maluco, olha o dano Não Não, velho Maluco O velho é maluco, cara Ele foi Ele foi acabar com o inimigo Que tava tipo do outro lado Não fez sentido essa ação Acho que eu vou bater aqui Não é possível, cara Eu vou ter que matar esse inimigo aqui Com rudidão E bater no chefe Nessa bruxa aqui Se é que vale a pena Vamos bater nesse aqui Pronto Tá morto Abre esse baú aqui Nem sei o que isso faz Garra gêmea Golpe de pluma Vamos dar golpe de pluma Nossa, esse bicho vai demorar A morrer, galera A gente vai apanhar Eu tô até vendo O açougueiro Aquele bicho grandão Vai bater na gente Não, matou a arqueira Filho da puta Opa 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 Que eu desviei Oh Tá Andar eu não consigo, tá É impossível Vamos vir pra cá Com o personagem Glen aqui Eu vou provavelmente Apanhar aqui Bater no chefão Não vai rolar A gente vai morrer Se bater nele Tive que finalizar a ação Não teve o que fazer aqui Bater no açougueiro Droga Droga Droga, galera Tomara que o assassino Não morra Senão eu tô fudido Oh Errou O arqueiro O arqueiro Era o único Que podia Nos prejudicar Ali Oh Toma Toma também Otário Tô chegando aí Com o Glen Essa é uma missão Que foi mais difícil Do que eu esperava Vai lá velho Faz alguma coisa Meu Deus Não mata ninguém O velho Não mata ninguém Deixa eu pensar É o seguinte Cara Esse cara aqui Sendo muito sincero É o seguinte Golpe de pluma O O Machadeiro Machadeiro aqui Vamos usar um Elixir aqui Pra não morrer O Machadeiro Não vai morrer nunca O Grandão ali Que eu consegui Salvar ele Opa Aí Consegui Beleza Caramba Que dificuldade Finalização Mata o Canalha Aqui Pronto Maluco Agora é só matar O arqueiro Que vai Que vai Provavelmente Atirar na Arqueira Na nossa Rogue E é isso aí Atirou no grandão Beleza Beleza Vai lá Vai lá velho Bateu Mano Que inimigo Que personagem Aleatório Esse velho Tipo Completamente Aleatório Ele devia ter Batido No Do inimigo Que tava Do lado dele Ali Finalizado Morreu Caramba Caramba Conseguimos Tendão Exposto Causa dano Reduz a velocidade Maluco Morreu Três Mas a gente Conseguiu Tiramos B Tiramos Uma nota Bunda Foi uma boa Luta Falcões O forte É nosso GG O que Tá Tad 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 Sim, não é? Não, não é? Não, não é? Sara... Por isso que... O que você veio para a luta... Um pouco... Um pouco... Entendi. Obrigado. O que você disse... O que você disse... O que você disse... Hum... Hum... Você se arrepende de ter fugido? O que você disse... Não, não é? Eu me encontrei mais com seus amigos... Então... Então... O que você disse... O que você disse... O que você disse... Não se lembra... Eu não quero te falar... Eu não quero te fazer... Eu não quero te passar... Eu não quero te dar... Porque você vai ter uma força que vir... É... Eu não sou todo doido... Isso... É... Um louco... Ele vai se enfrentar... É... 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 Cara... Então a gente vai aprendendo um pouco da história dos personagens, no final de cada missão... É isso aí. Não, mas eu estava tentando fazer o trabalho de trabalho Vou pegar Gulen Ele deve ser que ele possa mudar o seu Eu sei que ele não sabe o que eu quero Eu sei que ele não sabe o que é que ele não sabe Eu sei que ele não sabe o que é que ele não sabe Eu sei que ele não sabe o que ele não sabe Eu acho que é O que é a esquerda? O... o que é a esquerda? Primeiro, eu vou fazer a verdadeira forma de usar a verdadeira O que é que você quer dizer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba, mano. Caramba. Então, o passado do grupo, do bando de mercenários, né? Afeta todos eles. Não só a protagonista, que é a que tem pesadelos. Interessante isso. Bom, vamos ver o que a gente faz com os XP's aqui. Aprimorar atributo. Ah, aumenta a força permanentemente. Olha isso. Vou aumentar a força do brucutu. Esse item que a gente pegou lá na missão aumenta a nossa força. Legal, legal, legal. Vamos upar aqui o personagem Lucky, que é o que morreu. Pronto, toma a XP, maluco. Pra ficar todo mundo nivelado, né? Tá todo mundo 18 agora, galera. Vamos ver as habilidades. Eu tô em 4 pontos aqui. Pés ligeiros, aumenta a evasão. Cara, eu vou focar a evasão agora. A evasão me salvou com ela. Me salvou de tomar flechada na cara e morrer. Líder Nato. Aliado que participa de um ataque sequência e causa mais dano. Isso é bom. Eu vou começar a upar Líder Nato, que vai ser útil nas batalhas. Primeiro golpe é ruim. Eu vou guardar ponto. O maluco brucutu aqui, eu vou guardar ponto também. Ele tem uma habilidade cura. Vou guardar. Não vou gastar, não. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. A gente se vê no próximo vídeo de Redemption Reapers, beleza? Não esqueça de deixar like, comentar e se inscrever. Falou.